Vocês Estão Incomodando Porque Vocês Não São Desse Meio Termo E Eles Estão Pretendendo Dar A Meia Trava Mas No Meio Dia Do Sol Ou Sob A Meia Lua Vocês Já Andam De Mãos Dadas No Meio Da Rua Mas No Meio Dia Do Sol Ou Sob A Meia Lua Vocês Já Andam De Mãos Dadas No Meio Da Rua Você Vive Se Escondendo Vocês Estão Incomodando Uma Meia Dúzia Vocês Estão Atrapalhando Esse Meio Campo Somente Porque Vocês Não São Desse Meio Termo E Eles Estão Pretendendo E Eles Estão Pretendendo Dar A Meia Trava Mas No Meio Dia Do Sol Ou Sob A Meia Lua Vocês Já Andam De Mãos Dadas No Meio Da Rua Mas No Meio Dia Do Sol Ou Sob A Meia Lua Ou Sob A Meia Lua Mas No Meio Dia Do Sol Vocês Assumem De Mãos Dadas Mas No Meio Dia Do Sol Ou Sob A Meia Lua Mas No Meio Dia Do Sol